Quebrando castanha aqui pelo sertão, castanha assada são deliciosas Vamos mostrar aqui o processo, como é feito até o final Castanha boa, escolhida, o colante já está esquentado Está bem aquecido, a gente já vai começar a assar as castanhas Ficaram aí o sol, está sequinho Está no ponto de assar mesmo, aqui vai que sai o azeite Castanha grande, aqui foi escolhida só para assar pessoal, olha Só para assar, daqui a pouco vai começar a subir aqui o fogo E aí a gente tem que controlar com mais cuidado Por enquanto ainda está tranquilo Por enquanto ainda está tranquilo Aqui olha, essas castanhas são grandes, olha Só castanhas grandes Olha, já começa a pipocar Papo para as castanhas Para assar castanhas por aqui no sertão A gente tem que ter Principalmente as escolhidas, como essa daqui, olha Que é castanha grande Olha aí galera, temos aqui a cabelha, aquecido Só espirar aqui um pouco Suba, o azeite vai saindo A castanha assada pessoal Geralmente a castanha no caju é muito cara por aí E a gente tem uns cajueirinhos Se a gente quer comer uma castanhinha ou quer Uma castanha por ricos Sardinhas A gente pega aqui Bota para acertar no sol Ou vai mesmo no cajuirinho Pega aquelas que estão mais sequinhas E a gente vai Assar Deixar aqui subir naturalmente o fogo Fica melhor Enquanto isso Enquanto o fogo não sobe É pelo tempo que a castanha vai soltando o azeite E vai assando devagarinho Busta O fogo aqui Subir para as castanhas Por enquanto não precisa se apegar As castanhas já são bem aquecidas A gente tem que ter bastante cuidado Quem vai assar castanha É sempre bom Usar um óculos O óculos Ele vai proteger a visão da pessoa Quem vai A saia Os carros que estão aqui mais direto do rolo Vai causar os tragos Porque a gente tem que estar atento Aqui no fogo Nessa hora que a gente tem que trabalhar um pouco mais rápido Vai ligar Vamos lá Vem pra cá Vamos Olha Fumado Jogamos um pouquinho de água Nessa água E vai achar um pouco o fogo Agora a gente vai subir de novo pra cá O fogo Dá uma pausa Deixa ele assar um pouco mais Vou caçar mais um pouquinho. Vem daqui a pouco o baqueiro alho está ali um ponto, olha. O baqueiro alho está no ponto ali em cima. Baqueiro Mariette. Um pouquinho o baqueiro alho. Mais água. Um pouquinho, vamos lá. O baqueiro alho, mais. 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 O sardinho aqui, é só o tempo de a gente. A gente está sentando aqui em cima. Aqui é fácil mesmo o fogo vai subir. De novo. Aí, a gente vai controlando aqui. Trabalhar o carcete do fogo. É excelente. Está sendo excelente. De primeira qualidade. Aqui para dar um quilo de castanha assada pessoal. Dessas aqui. Depois que a gente assa. Tem que ser cinco quilos. Dessas aqui. Boas. Veio. A gente tem boas. Essa daqui. É que a gente vai dar talvez um quilo. Ó. O fogo começou a subir de novo. O fogo já começou a olhar. Subiu de novo. Vamos olhar mais. Vamos olhar mais. Valeuzão para a galera que acompanha a gente aí no estado do Pernambuco. Nossos amigos aí que estão acompanhando a gente. Vamos aí para Salgueira, Santa Talhada, Cabrobró, Serrita. Pessoal aí que estão acompanhando a gente todo o estado do Pernambuco. Aqui o fogo que desceu. E a gente vai devagar ele lançando. Tem que o castanha aqui deve deixar o fogo queimar. Ela não fecha dentro. Ela tem que estar atualmente desligada. E aquele que começa aqui é o próprio. Vem bater noário. O que que está aqui. Vem, garoto. Tá um pouquinho. Pode dar. Vai dar. Valeu. 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 e aí continuando com os alôs eu vou mandar um alô pro pessoal aí que tá acompanhando a gente o alôzão aí pro estado do Piauí a cidade de Piripiri Picos, toda a região aí Piauiense série cidades, alô Palaíba o estado de Zinho nosso o estado do Pernambuco também acompanha a gente alôzão pra Paraíba, Campina Grande toda a serra ali da Borborema Souza controlando aqui devagarinho vou esperar que o fogo suba de novo como tem muito azeite aqui o fogo sobe de novo fogo final mas a gente não pode esperar que todas assem por inteiro e a gente vai só controlar aqui e já, já jogar água ó pessoal, terminando aqui ó vou até lá jogando a água aqui pra gente finalizar bota aqui não é isso os pastões ficaram como aqui a gente tá vendo ficaram vamos dizer 90% assadas deixar esfriar e começar a quebrá-las pra gente comer e cartanha dá pra fazer paropa também se quiser fazer paropa, olha a gente viu aqui ficou no ponto certo é só tirar fora aqui ó vim aqui ó no ponto de quebrar eita menina, agora tá no ponto é só pegar uma pedra pra quebrar duas pedras e vai comprovar aqui se o serviço ficou ficou bom, viu olha o caixão do sertão é desse jeito olha pessoal, olha como ficou, olha bem assadinho depois que a gente assa desse jeito como não tem nenhum azeite a gente pega tira a casquinha como tá bem assada e é só ó o que a gente faz com a caixão dessa aqui desse jeito aqui guarda quantas pessoas não assaram castanha pelo sertão assaram castanha pelo sertão agora pensa numa bichinha que tá cara por aí pra comprar finalizando as castanhas quebrando castanha no sertão e como ficou, olha tão ficando boas as castanhas tá quase finalizando aqui o processo de quebrar as castanhas do nosso sertão